Essa é a Avenida Doutor José de Magalhães Pinto, aqui ela está cruzando com a rua, vamos ver lá, Rua Assir Antunes Lopes, e aqui também a seta indica Ipatingo de Leste, Caladinho, Hotel Metropolitano, ali de baixo para cima, o trânsito aqui não é muito legal, pelo menos durante essas obras de construção do viaduto Pastor Pimentel, mas já está no fim, olha a frente aí, o maquinário está aqui cercando para não ter o trânsito aqui, que não está liberado para esse trânsito, e você vê aqui como fica, mas são transtornos que pelo menos nesse caso em questão, o Fabricianense, o pessoal que mora aqui em Coronel Fabriciano, eu acredito que não está triste com isso pelo menos não, porque sabe que essas questões de meio de transtorno ocorrem quando está acontecendo obras, principalmente na área urbana, né? Show de bola? Pessoal, caso você esteja vendo esse vídeo em uma TV ou outro aparelho que não permita a inscrição no canal Fly Show, aponte a sua câmera do seu celular para o QR Code que aparece abaixo ao lado esquerdo da sua tela e acesse a nossa página onde além da inscrição você poderá visualizar outros vídeos do canal, aproveita e peça o like, faça os comentários, pode compartilhar o vídeo, agradeço bastante, tá? Pessoal, você vê aqui que as alças, né? Os retornos aqui pelo menos o lado do viaduto já está aqui, ó, está na imprimação, se eu não estiver enganado, tá? Eu acredito que é isso que está acontecendo aqui, beleza? Vamos dar uma passada aqui, vamos dar uma olhadinha, você vê que aqui por baixo, praticamente pronto, né? Tem aqui locais dos pedestres fazer essa travessia sob o viaduto e também acima do viaduto, olha só, ali já na, por cima já é a Avenida Tancredo Neves, antiga BR 381, legal demais, praticamente no fim, pessoal, batizado de Pastor Pimentel, esse viaduto foi construído no começo da década de 1960, durante o mandato do então governador José de Magalhães Pinto. O nome homenageia o pastor José Alves Pimentel, fundador das Assembleias de Deus do Vale do Aço e que na época pastoreava a igreja que fica próxima ao local. A igreja em questão é essa aqui, ó, ali do outro lado, ó, exatamente aqui, ó, vamos bem lá pertinho, vamos mostrar, né? Contar a história, tem que falar e mostrar, principalmente fica mais legal, olha aí, essa igreja, ó, Assembleia de Deus. Show de bola? O viaduto, pessoal, é a principal ligação da cidade, bairro do Melo Viana e Centro e ao longo dos anos sofria abalos constantes devido à colisão de caminhões que normalmente ficam, ficavam, né? agarrados debaixo da estrutura que possuíam apenas 3 metros e 60 de altura e que após a obra foi elevada a 5 metros. A obra também teve o alargamento das vias inferior e com a abertura de duas novas pistas, aí no caso na Magalhães Pinto, que está aí inferior, tá? Essa pista nós estamos mostrando. Uma, é, no caso, então, na Magalhães Pinto, uma para cada sentido, né? Abertura de duas pistas novas. E uma terceira pista superior, já essa aqui, em cima, uma pista extra no sentido Fabriciano Timóteo, que é na Avenida Tanqueiro Neves, antiga BR381. Exatamente aqui, ó. Então virar três pistas. O custo é de 5,3 milhões de reais, sendo 3 milhões assegurados junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, e 2,3 milhões em recursos próprios do município de Coronel Fabriciano. A empresa que executou o serviço é a empresa Ribeiro Alvinho Engenharia Limitada. Show de bola? Você vê que o trânsito só vem final de tarde aqui, ó. Complica mesmo, né? Mas, como vocês podem ver, será que eles vão inaugurar ainda nesse final de ano? Considerem hoje dia 21 de dezembro de 2023. Natal está há quatro dias. E o final do ano aí, praticamente, dez dias, né? Será? Porque olha só como é que está adiantado, olha. Viaduto pronto... Eles estão fazendo aquelas calçadas para o pedestre, ó. Se o pedestre estiver por cima, querem passar por baixo, por exemplo, eles estão fazendo a calçada aqui, ó. Mas está ficando show, tá? Todas as obras, né? Melhorias, isso é muito legal. Está vendo a máquina trabalhando nesse local? Trânsito, mas fica... Nossa, fica caótico, viu? E o pessoal está aí, ó. Pessoal da empresa Ribeira Alvinho Engenharia Limitada. Mas está por finalmente, pessoal. Como estou mostrando para vocês, aí é uma questão mesmo de... De pouco, pouquíssimos dias, tá? Para ficar concluído. E esse caos no trânsito aqui... Acabar com ele, né? Show de bola! Olha só isso aí. Vamos descer mais aqui, vamos dar uma olhadinha mais de perto. Tem uns caras cantando pneu aqui, mas sai a toda aqui. Esse cara nervoso no acelerador. Pessoal, bem adiantadas as obras, então. Você percebe que a liberação do trânsito aqui é questão de dias mesmo. Atualização feita, pessoal. Espero que você esteja gostando. E se gostou do vídeo, aquele like. Fica à vontade aí para compartilhar, fazer seus comentários. Então tá. Não mais, agradeço bastante o carinho da sua audiência. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!